O. Chegamos agora à energética de Simha. Vamos lá. Simha. Não é Simha. Ok? É Simha. Isso. Tem que botar o lábiozinho. Simha. Rashi. Ok? Ou Leão Sideral. Certo? Então, o signo de Simha, ele é o segundo da tríade de Fogo. Ok? De Agni. O primeiro foi Mesha. O segundo é Simha. O terceiro vai ser Dano. Ok? Só que todos os rashes que a gente vai ver agora vão ser rashes Simha, Kumba, Vrushaba e Vrushika. A gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez com Mesha, Tula, Macara e Carca. A gente vai ver primeiro o elemento de Agni e Fogo. Depois, Kumba vai ser elemento de Vaio. Depois, Vrushaba, Toro, vai ser elemento de Terra. E depois, Vrushika, Escorpião, vai ser elemento de Água. Ok? Porque a gente quer sempre ressaltar que existe uma tensão entre o Agni e o Vaio. Existe uma tensão entre o Pritvi e o Dhalo. Ok? Bom, então, Simha, como todos esses quatro rashes que a gente está falando, vão ser rashes resistentes. E eles vão ser rashes que a gente não vai conseguir mudar o destino tão facilmente. Ele não é tão, digamos assim... Sabe quando você está na Índia e, por exemplo, se você está com dólar, é fácil você trocar dólar por rupi, mas se você está com real, nem toda casa vai aceitar aquilo. É um rashes, assim, um pouco que você faz muita força, esses quatro, e você não tem muita capacidade de ter um efeito tão grande. É meio que, entre aspas, em vão. O karma meio que ganha. Ok? Então, o que é a energética fundamental de Simha? Eu sou um governante. Eu preciso governar algo, mesmo que seja a minha vida. Eu preciso governar algo. Ok? Se em Mecha, a questão do eu sou era, cara, eu sou, eu nasci, eu botei a cabeça para fora. Eu consegui, digamos assim, passar pela vagina. Ok? Nasceu um corpo em Mecha. Em Simha, o que nasce é a noção de eu, de alguma forma, devo comandar a minha vida. Em dano, Deus deve comandar a minha vida. Mas vamos deixar dano para depois. Mas, o eu sou é uma palavra muito importante em todos os rashes de Agni. Ok? Porque o elemento do Agni, ele dá, de alguma forma, força para a pessoa ser. Ok? A existência, a noção de existência, essa frase, eu sou, depende de Agni para ser falada. Ok? Então, do ponto de vista energético, de Mecha até Carca, a energia, ela está saindo de um estado mais, digamos assim, amórfico para se tornar mórfico. Ou seja, está saindo do processo de depender muito de outros para um processo onde ela vai ter uma existência autônoma, uma existência autogovernada. Então, Simha é o fortalecimento de Simha a Frushika, que é escorpião, é o fortalecimento da crença de que a vida material precisa crescer. A vida material, ela precisa se tornar próspera. A vida material, ela precisa se tornar fecunda. Ela precisa se expandir. Ok? E para isso, é preciso que haja um governo. É preciso que haja um rei. É preciso que haja uma regência. É preciso que haja uma ordem humana no processo. Ok? Então, todo o processo de você não é só um ser dentro da sua família, você é um ser dentro de uma sociedade, de fato, se inicia em Simha. Simha é o lugar onde você já não é só mais o filho de uma família, você também é o empregado de uma firma, você também faz parte de uma coisa que se você não votar vai ter um governo para te dizer isso, aquilo ou outro. Ok? É um transbordamento da noção de clã. É quando você tem um clã, que existe outro clã, e se vocês não se entenderem, podem ter guerra. Ok? Até Simha, a ideia é que, tipo, tem um pajé ou qualquer coisa que seja, que manda naquele clã, mas aquele clã, ele é, digamos assim, mais sanguíneo. Em Simha, existe a necessidade de se relacionar com pessoas que o laço sanguíneo não é tão evidente. Simha, do ponto de vista energético, vai representar todas as entidades federais que expressam governo e comando nacional. Por exemplo, se você tem uma biblioteca e do lado dela está escrito nacional, aquilo dali é Simha. Se você tem um estado de futebol e você diz que o Maracanã é o maior estádio de futebol do país, aquilo dali é Simha. Ok? O maior nível de expressão de algum tipo de instituição é Simha. Se você tem um Instituto Nacional do Coração, aquilo é Simha. Se você só tem um hospital, e pode ser o maior hospital do país, mas ele não é uma noção de ser nacional, Simha não é necessariamente grande. Simha é com autoridade. Então, suponha que, sei lá, a PUC tenha muito mais estudantes do que a UFRJ. Não é uma questão de tamanho por si só. É uma questão daquilo ser chamado Universidade Federal. Ok? Instituto Nacional, etc. Então, do ponto de vista, num contexto qualquer lugar, aonde essa noção de que não tem ninguém que manda mais do que eu, é evidente, uma última instância, o Supremo Tribunal Federal. Ok? Essa noção de última instância de governo. Aqui o matelo é batido e todo mundo tem que, de alguma forma, seguir aquele, aquela diretriz. Isso é Simha. Ok? Simha é o lugar aonde o presidente manda e os súditos obedecem. Isso é bem importante. Ok? É um lugar hierárquico, é um lugar anti-anárquico. Anárquico no sentido de que todo mundo é capaz de se autogovernar em Simha. Todo mundo depende de um governante. Ok? Um governante forte, um governante que direcione e que proteja. Simha expressa o lugar aonde a nação pode ser invadida e precisa de um comandante para decidir como que a guerra vai ser feita ou não. O Mahabharata, por exemplo. O Bishma é o comandante do exército. Então, enquanto ele é o rei do exército, no sentido de que ele é uma força para não ser questionada, ele está enquanto o leão dali. Ele está enquanto o manda-chuva dali. Ok? E você pode até se rebelar contra ele, mas saiba que o leão vai, digamos assim, defender o território dele. Ok? Então, Simha no corpo, do ponto de vista energético, vai expressar... Na última sessão a gente fez até o Karaka, né? Foi bom isso. Porque a gente falou que o Karaka, ele representa muito a ideia da circulação pulmonar. Aquela que vai, digamos assim, preparar o teu corpo para nutrir ele de oxigênio. Ok? A circulação pequena. Não sei se é da esquerda ou da direita. Mas a circulação grande que sai do coração e passa para o corpo inteiro, essa parte do coração é Simha. Ok? Porque ela governa todos os súditos. Todas as células dependem desse rei, desse coração. Ok? E, atenção, Simha também está associado em algum grau ao processo digestivo. Ele está associado ao processo digestivo da parte que a principal função é queimar. Não é exatamente organizar. Kânia, que vai vir depois, ele também vai participar do processo digestivo. De uma maneira um pouco mais esquemática, a gente pode dizer que o estômago e o duodeno, que são coisas mais associadas a queimar, destruir, arrebentar, cortar, digamos assim, uniões químicas. Isso é Simha. O que vai acontecer no intestino delgado, do ponto de vista de ilho e etc., é mais absorver, separar, aí já vai ser um outro lugar. Já vai ser o lugar do Kânia. Então, Simha expressa, em algum grau, um lugar onde você está usando o seu processo digestivo para transformar, que nem um fogo transforma. E está usando o seu sistema pulmonar para manter vivo. Ok? O Agni sempre tem essa função, manter vivo. Ok? E do ponto de vista do braço, tem muita gente que discorda disso, mas vai lá. Da mesma forma como a gente comentou aqui, Carca é o bíceps que você usa para segurar o bebê ou qualquer coisa assim no colo. Simha é o antebraço que você usa para lutar, você usa como um escudo, você usa para se proteger. Certo? É muito evidente, alguma coisa vai explodir, a reação mais, digamos assim, natural do corpo é botar o antebraço para proteger a cabeça. Ok? É botar o Simha para proteger o Mesh. Ok? Ou o que for, mas assim, o escudo, ele é uma extrapolação dessa parte do nosso corpo. O antebraço é um escudo natural que a gente tem, de proteção. Ok? Bom, então, do corpo já foi. Em termos de lugares, além dessa parte assim, mais de governança, de realeza no sentido de ser biblioteca nacional, etc. Simha também, em algum grau, vai expressar o lugar onde você recebe a educação. Porque dentro da cultura védica, o rei sempre deveria ser guiado por um sacerdote, por um padre, por um brâmi, ou o que você quiser chamar. Ok? Ok? Então, Simha, em algum lugar, também, minimamente, isso vai cair mais na Bava 5 do que em Simha, mas ele tem ali, digamos assim, na sobra do orçamento, a ideia de aprender através de iniciação, no sentido de se tornar um discípulo. Simha também expressa bastante, atenção, essa parte é importante, o processo da criação artística. A criatividade está em mituna, gêmeos, quando a ideia vem, mas quando você pega e realiza aquilo no papel, o processo de fecundar um óvulo, de criar um filho, de fazer com que uma semente, que foi, digamos assim, gerada em mituna, ela possa se expressar concretamente, ela se expressa através de Simha. Então, Simha tem uma noção de fecundidade inata dentro dele. Ok? E também, Simha, de alguma forma, expressa um lugar de opulência, um lugar aonde, quando é 7 de setembro, as pessoas fazem uma parada militar e vão desfilar. Ok? Todos os processos de glorificação da nação, o sentimento nacionalista, estão expressos em Simha também. Ok? Um elemento que também está dentro de Simha e é importante é a ideia da paixão romântica, que envolve sexo. Ok? Em Caraca, você pode ter uma paixão romântica platônica, que não necessariamente tem que envolver sexo. Mas, em Simha, o ímpeto da relação sexual e da beleza, do ponto de vista copulatório, é um aspecto importante. Ok? Então, tipo, quer um bom exemplo do que é Simha? Entrega do Oscar em Hollywood. Você tem a parte artística, você tem a parte da opulência, você tem a parte de que é o maior que tem. Ok? Simha, ele tem uma certa beleza da realeza, que é uma beleza que aparece dentro de um palácio com uma coroa. E não é uma beleza que necessariamente você está passando na rua e a pessoa colocou. A beleza está associada a poder, não está associada a maquiagem necessariamente. Ok? É aquela pessoa que fica bonita porque virou presidente. Ok? As pessoas associam o belo à capacidade de poder. Ok? E Simha, em algum grau, muitas vezes vai ser expressa através da juba. E essa juba, no caso do homem, pode incluir a barba. No caso das mulheres, tendem a ser um cabelo muito volumoso. Ok? Então, pessoas que têm uma certa juba. Aí vocês podem ver na turma quem é que tem certa juba. E que andam e que, assim, você chega e você já vê a juba da pessoa, você já para e fala, opa, essa pessoa tem alguma coisa de Simha importante. Ok? E aí depois a gente vai ver o kumba ao contrário. Podemos ir para as perguntas. Vamos lá. Namastê. Oh. 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 Obrigado.